Bom dia, meus amigos. Olha quem já tá por lá de fora. O bonitão da nossa vida. E agora vão tirar esse outro aqui. Arranquei a gasolina do brabo tudo. Né? Uhum. E eu tô desmontado. E vão levar essa ratazã pra ver se a gente mexe no... No que, amor? Vão tentar mexer no alternador. Alternador. Eu falo distribuidor, mas tá bom. Esse motorzinho tá bonito demais, gente. Olha só. Deus tá aproveitando. É só ele que entra e sai. Ih! Matar mosquitos. Cadê a chave? Dei, eu só trabalhando pra dengue. Tá ruim de pegar. Ele não tá apertado. Gente, olha aí, gente. Eu dirigindo o seu próprio carro. E reclamando de tudo, gente. Horrível. Pelo amor de Jesus Cristo. Depois vai... E ainda o volante tá solto ainda. É, se puxar pra trás é arriscar de arrancar. Se puxar pra trás é capaz de arrancar. Que eu acho que a gente tá quase arrancando. Gente, olha que fosco gostoso. Olha o mesmo. Tem uma fosco. Olha. Vai devagar. Não se parafuso a rota pra ver, tem não. Você é doido, hein? Por isso que eu tô falando que você vai devagar. Então aperta, olha. Nós vamos parar ali em cima. É pra conferir, velho. Tem, você é doido, gente. Minha filha, não nem... Nem pede, sabe? Oi! Hoje sou eu, gente. Cadê o sorrisão? Gente, quanto tempo que eu ando nesse fosquinho aqui. Não esquenta com a bateriação, não, né? Tem alguma chave aí vendida e batendo aí. Tem uma chave vinda ali. É. Mas, gente, isso aqui é muito confortoso. Só que faz mais coisa pra nossa cidade. A gasolina não tem que tá cheia, pelo menos. Não tem que tá cheia. Tem isso que tá cheia. Não tem que tá cheia. Que você vai vendo agora? Tá cheia. Tá cheia. Tá cheia. Tá cheia. Tá cheia. Tá cheia. Vou ter que vou filmar pelo retrovisor. Não, porque não tem. Eu vou sair do dia atrás, garoto. Não me, não me. Estamos no bloquinho e não dá que ser livre, né? E não tem retrovisor E não tem retrovisor Ebreagem Vai A nossa quarta A quarta eu dei o sucesso A quarta está escapando Gente Eu acho que a Vanessa vai frisar isso aí no vídeo Mas a caixa de marcha desse busco aqui está no meu Então é essa caixa de marcha aqui É do meu carro Eu troquei com isso, gente Porque nós andamos mais no amarelo Aí o que acontece Eu peguei com a caixa do amarelo aqui Eu acho que não foi gravado o vídeo não É da outra base Aí Foi isso que aconteceu Eu tiro o pé da viagem Só se for Eu falei Mas vai escapando Tira o pé da viagem Não, deixa descer o carro Deixa o carro descer Só Vai se desce ele vai não ser Vai Se ele pegar duas mil na mão Ele vai aí dar uma olhada no carro Eu tenho que ir para andar perto já com nós É que a vez eu tinha Eu tinha Eu tinha certeza E vamos escutar Bom gente Ele está aqui no Nivaldin Tem um 8 de fusca Só que a gente não precisou mexer no alternador dele Porque ele começou a gerar Ele começou a gerar energia Mas assim Na alta ele roda Agora na lenta ele fica coisa Mas aí a gente vai deixar Mas eu vim rodando tanto gente Eu vim rodando tanto Porque o Deus não gravou gente Mas eu ia gravar para vocês verem ele falando Ele está precisando de um banho Mas eu vou dar banho nele só mais para frente Porque ele está na garagem É gente Daqui a pouco nós vamos para casa Não precisa colocar Não precisa colocar